Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não vai ser Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci Não pisei em Cristo, só percebe em mim Me ajuda a redorar Me ajuda a redorar Sozinho não consigo mais Eu sou humano, eu só sei Me ajuda a redorar Me ajuda a redorar Sozinho não consigo mais Eu sou humano, eu só sei Me ajuda a redorar Me ajuda a redorar O meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu sou humano, eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar O que não é seu E perdão o amor Outras vezes que eu te desprezi Eu tô feliz, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Só que eu não posso te dar Eu sou o valor, eu sou o real Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Só que eu não consigo mais crescer Eu sou o amor, eu só sei errar Me ajude a melhorar Só que eu deixe agora sim Oh, Senhor, não vou me afastar de Ti Por mais que o mundo queira me encontrar Eu fui contrato pelo sangue carmésio Naquela cruz Por isso, Senhor, é um detalhe Nessa noite que eu sou Teu A minha vida é Tu A minha história 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 é Tu Me ajude a melhorar Eu sou o amor, eu sou o amor, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Só que eu não consigo mais crescer Eu sou o amor, eu sou o amor, eu só sei errar Me ajude a melhorar A minha história é Tu A minha história é Tu A minha história é Tu A minha história é Tu